Há dois anos aí que a gente vem, maio do ano passado e maio desse ano, estamos com retorno aqui ruim. Maio do ano passado e maio desse ano, a gente tem trabalhado focado em uma meta só, um objetivo só, que é focado na saúde, segurança dos nossos trabalhadores, das nossas empresas, e esse é o foco. A avaliação de retomada, algumas ações já estão sendo construídas por nós, junto com o Sistema de Comércio, junto com o Sistema FAEMES, Associação Comerciais, também o SEBRAE, e o governo do Estado da pessoa do Jairo, na condição desse trabalho. Destacar a importância do secretário Eduardo Ribeiro na condução desses trabalhos, e também a condição de liberdade muito clara do governo. É uma ação muito interessante, ontem mesmo a tarde nós fomos reunidos no ambiente, já com outros setores que já estão sendo avaliados, para a retomada da nossa comunidade. Um trabalho muito bom já, na condição de vacinar os industriários da nossa capital, ou seja, o maior número dos industriários está aqui, mas já conseguimos já de ontem, isso foi assim, uma felicidade muito grande, a gente poder vacinar os nossos trabalhadores das indústrias da capital. Eu entendo que esses números também vão avançar para outros municípios, até porque isso é uma janela do Programa Nacional de Imunização, e aí no avanço a gente pode juntar essas anelas, como também os caminhoneiros, ontem, no mesmo ato, nós conseguimos vacinar todos os caminhoneiros, até porque as grandes empresas da indústria, todas elas têm, inclusive, caminhoneiros agregados, e trabalhando para cima. Então, foi um avanço muito bom para nós, ontem passou a ser uma ação muito boa do mês da indústria. Então, além do mês da indústria, nós inaugurando a nossa startup, uma startup moderna, brincada já com ações de startup de outras localidades, não só do Brasil, como fora do Brasil, Israel mesmo, faz parte já do mundo que temos da nossa startup. Nós precisamos cada vez buscar a competitividade, inovação para a competitividade, nós precisamos levar os serviços de inovação também para as empresas, de uma forma bem profissional. Então, Jair, acho que esse ambiente aqui, ele acaba que traz para a empresa o ambiente tem inovação, porque, em muitos casos, é muito difícil de você falar em inovação como empresa, sem o ambiente e sem o conhecimento. Então, aqui nós vamos ter pessoas que vão trabalhar nessa linha, realidade virtual, ou seja, tem tanta novidade que eu não sei nem o nome direito. mas o mundo evoluiu e as empresas precisam evoluir, principalmente por conta da competitividade. Porque, muitas vezes, uma pessoa está produzindo o mesmo produto seu e você não sabe por que ele chega com um custo tão baixo. E aí você faz a conta e a conta rápida é como é que pode ele estar vendendo nesse preço. Isso é o comum, hoje em dia. Então, a gente tem que tentar, nesse ambiente, descobrir. E, daqui a pouco, a gente vai conhecer, do passo a passo. Gostaria de trazer um pouco dos nossos números, da Indústria.